Fala pessoal, às 6h40 da tarde, última chegada de peixe de hoje, a loja tá lotada, só falo isso pra vocês, lotada de peixe, é muita coisa boa galera, dá uma passada rápida que eu tô sozinho, tem que liberar essa galera logo pra não morrer ninguém, ó Neon Ines, lindo, 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 e grande os neões, Neon Ines, novidade, tempo que não vem, ó, aqui é tetralimão, muito bonito tetralimão, tem aqui na loja, é só fazer a reposiçãozinha, ó, cruzeiro do sul, tá médio grande, bem maneiro o cruzeiro do sul, lagosta filtradora pessoal, ó, esse aqui eu dei uma conferida antes, que coisa linda tá o tetrafoguinho, Amanda, olha só que coisa linda, o foguinho tá grande galera, Muito bonito o foguinho, hein, ó, platia azul, matriz, teve uma amiga que me pediu platia azul essa semana, eu tava sem, então chegou, ó, tetra glow light galera, bonito demais, tá grande também o glow light, Depois vocês vão ver no aquário como é que esse peixe fica bonito, ó, mocinha, mocinha pequena, agora aqui, camarão, caridina red crystal e black crystal, aí que beleza, E, neon, mais uma carga aí de neon pra gente, 200 neons chegando, então é isso aí, ó, planta forrada, né, mostrei pra vocês que chegou, dá uma passada nas plantas rápida, né, só pra vocês verem as cores, ó, equinodórios que chegou hoje, olha que coisa linda esse equinodórios, Olha, essa aqui já tá reservada pro Maurício, ó, essa aqui o Maurício já fez a reserva, vou dar mais uma passada aqui pra vocês darem uma olhada, Olha, chegou, ó, chegou o Botia Menor, ó, Botia Palhaço, Kirifiche, Gardneri, Casalzinho, Chegou, Cobrinha Culli, Baixou o preço, hein, galera? Baixou a Culli, Achou a Culli, E bem bonito, ó, Agora, olha só o tamanho dessas anubias lanceolatas gigantes, olha isso, galera, que coisa linda, Chegou hoje, Olha só as anubias cofrefolha, Coisa linda, cofrefolha, Ó, anubia congenses, enorme também, Anubia rastefolha, Que beleza, E mais equinodórios, ó, Todas essas espécies de equinodórios aqui, Diferente, ó, Chegaram hoje, ó, Equinodórios bonita, Olha a menorzinha aqui, E as plantas que tinham chegado na terça, né, Que também estão muito bonitas, ó, Palisnéria, Tenelo, Anubia polisperma, Miriófilo prata, Nufa japônica, Grófila sunset, E outra, Chinesinha, Então, ó, Loja lotada, Não deixem passar, Aproveitem, Ó, os grupizinhos também que chegaram, É isso aí, galera, Forte abraço aí, Aguardo vocês, Um abraço, Fui! Ó, Isso aqui é o aquário de anabantídio, Basicamente, Anabantídios, Aqui a gente tem, Tricogastere, Olha o casalzinho ali, Colisa golden sunset, Paraíso comum, Pequenininho, Colisa sangue, Muito bonita, Colisa lalha, Colisa mel, Colisa azul, Bem bonita lá, Peixe-vidro, As colisas, Cinco reais, Tá, pessoal? Peixe-vidro, Tá, dez, Aí nós temos aqui, Ó, pessoal, Um casal formado, Jacarapinói, Olha como é que é a beleza desse acaralho, É um preto esverdeado, Isso é coisa fina demais, Galera, Isso aqui é um casal formado, Tá querendo desovar aí dentro, Tá até atacando um pouco os outros peixes, Por conta disso, Mas olha a beleza desses peixes, Isso aqui é a criação do meu amigo João Peralva, Lá de Campos, O casal tá disponível, Pessoal, Cento e vinte, O casal de Pinói, Formado, Moleza, Pra tirar cria, E temos também aqui, Uma pecolte, Que é esse cascudinho aqui, É o L06, Trinta e cinco reais, Pessoal, Essa pecolte aqui, L06, Muito bonita, Ó, O cara tá querendo aparecer aqui, Não quer deixar eu filmar o cascudo, Que é a pecolte L06, Muito bonita, Toda pintadinha, Então, Foi pra conta aí, Mas esse aquário, Aí galera, Chegaram os neões, Tão lindos, Bem gordinhos, Galera igual de peixe pequeno, Ainda tem, Tentra Tucano, Pseudomogil, Gertrude, Rásbora Esmeralda, Tem Rásbora Galax, Bem bonitinha, Rásbora Galax, Tá muito bonitinha, Coloridinha, Rásbora Galax, Bem coloridinha, Abelhinha, Petrícula, Lagosta Filtradora, Sinodonte Petrícula, Ó, Bote a cara de cavalo ali, Dojo, Olha a menina, Aqui ó, Embaixo da lagosta, Que maneiro, Essa é diferente, Essa é listradinha, Não é com bolinha não, Rásbora Galax, Gobi Abelhinha, Rásbora Salgua, Tá top demais, A Rásbora Salgua, Pessoal, Olha só, Essa Rásbora Salgua, Que peixe lindo, Galera que curte o que ele fez, Olha esse Gardinere, Geplator, Endere, Lindo demais, Tem casais, Ó, Macho aqui, A femezinha ali, Sem cor, A femezinha não tem muita cor não, Ela é mais amarronzada, Ainda tem tetra-imperador, Ó, Ramirez e German Blue, Top de linha, Esse aqui é o macho, Pai dos filhotes, Olha o tetra-imperador, Que coisa linda, Bote a Skunk, Ó, No fundo, Rhineloricara Phalax, Quilodos, Lábio Bicolor, Ó, Bote a Palhaço, Aí pessoal, As últimas borboletas, hein, Borboleta acabou, Não tem no fornecedor mais, Essas são as últimas, Quem quiser, Corre pra loja, Olha o tetrafoguinho, Como é que tá bonito, O Amandai, Tetrafoguinho lindo, Rodostrums, Também tá muito bonito, Olha, O foguinho tá top de linha, Pessoal, Olha o que ele fixe, Como tá bonito, Pegou a cor legal agora, Adaptou, Golden Panchax, Tá muito bonito, Alubia Coffee Folha, Como é que tá linda, Chegou ontem, Ó, Loja lotada de autociclos, Bastante autociclos, Equipe de limpeza garantida, Pessoal, Corre pra loja, Nesse final de semana, A loja bombando, Hein, Quem curte ciclijão não, Pessoal, Não pode perder, Tá, Isso aqui é o Apistograma, Elizabeth, Lindo macho, Ó, Os xadrezinhos, Estão lindos demais, Ó, E tem casais, Isso aqui é fêmea, Ó, Ó o machinho aqui, Com rabo de lira, Coisa linda, Ó, Papagaio, Blue Saphiri, Tá muito bonito também, Já tá um tempo na loja, Bem adaptado, Ó, Isso aqui não cresce, Papagaio fica pequenininho, Aqui também tem Apistograma Cacatóide, Ó, O Cacatóide Golden lá atrás, Cacatóide Doublehead Golden, Quem curte um peixe diferente, Dá uma olhada Nessa faroela gigante, Olha o tamanho dessa criança, Ó, Vou mostrar uma que tá lá, No termostato, Olha o tamanho dela, Coisa linda, Essa faroela, E o neon tá muito bonito, Pessoal, Olha só os cardinais, Como é que tão bonitos, Apenas R$2,00 o neon cardinal, Ó, Tem a mocinha, Então, Não demore, Vem na loja, Final de semana vai tá bombando, Amanhã chega mais planta, Aí pessoal, Ó, As plantas que chegaram, Como é que tão bonitas, O quadro de planta, Tá muito bonito, Muito bonito, Aí galera, Quem quiser, Caridina, Caridina, E neocaridina, Nossa, Fêmea cheia de ovo, Olha que legal, Ó, Red Healy, Blue Dream, Red Crystal, Yellow, Red Sakura, Orange, Muito camarãozinho galera, Quem quiser, É só chegar, Ó, Que legal, DaCómo, Tá. É